Música Estamos no ar com a nossa sexta cultural diretamente aqui da Loja Rosário, Solução em Áudio e Música. Pensou em comprar aquele instrumento musical de qualidade? Já sabe aonde encontrar? Na Loja Rosário, além da assistência técnica especializada em áudio. Não perca tempo, Bragança tem a Loja Rosário, que é o palco da nossa sexta cultural desse 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E não poderíamos deixar de ter aqui uma mulher que canta muito e faz parte da história da nossa música. Coca Saavedra é a nossa convidada dessa sexta e já vai começar cantando aqui com a gente. Vamos lá! Música Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros esperando a tua voz Eu desejo uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza dentro do meu coração Tão, 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 batendo na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Porque eu gosto de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não recondo, não reclamo Porque sei que és minha dona Bom, Coca Saavedra, feliz Dia Internacional das Mulheres Pra você e pra todas as telas que estão nos assistindo Muito obrigada Quero desde já parabenizá-la pelo grande sucesso Em seu nome, parabenizar todas as mulheres que fazem parte São um brilho do nosso universo E como é ser mulher na parte cultural, na parte artística, na parte musical? Eu me sinto privilegiada Porque a gente pode fazer tantas coisas, né? A gente pode ir ao cabeleireiro A gente pode colocar cílios A gente pode fazer maquiagem A gente pode cantar o que a gente quiser A gente pode se vestir da maneira que a gente quiser Hoje a mulher é muito valorizada, graças a Deus A gente tem lutado por isso E a gente tem conseguido o nosso lugar no espaço Junto com os nossos companheiros Agora, Conca, você já percorreu diversos lugares Até mesmo fora do Brasil Mas hoje faz parte do cenário musical de Bragança Onde você está morando? Como é essa relação com Bragança? Minha relação com Bragança vem desde a minha infância Quando eu vinha passar minhas férias aqui no Engênio Aí eu disse, um dia eu vou morar em Bragança E esse sonho se realizou Eu vim diretamente da Europa morar em Bragança Num sítio, realizei meu sonho E agora eu já moro na cidade Consegui construir uma carreira Consegui consolidar amizades E estou me sentindo muito bem Bragança é muito acolhedora Bom, você também é compositora Tem as músicas autorais E isso também te preenche escrevendo uma música Além de cantar? Sim, claro Eu tenho várias composições Meio escondidinhas Que eu fiz algumas durante a pandemia A pandemia revelou grandes talentos de pessoas E, bom O que a gente vai fazer agora, esse ano É o vídeo Do videoclipe da música Basta Que é uma música que eu fiz na Europa Na Itália Junto com um amigo que é músico Que me acompanhava na Itália E agora a gente vai lançar esse videoclipe Através da Lei Paulo Gustavo Vamos acompanhar um pouquinho? Bora lá? Vamos ver É um shot, hein? Cara de Bragança Verdade A gente já tava prevendo isso Não vou chorar Uma lágrima por você Não vou ficar Te esperando na janela Não vou perder O meu tempo com você Há muito tempo Mas agora resolvi falar Chegou a hora Meu bem Tem que ser agora Essa noite A paixão Meu bem Pra atuar Te esperei Você não me ligou Preferiu pensar Em outro amor Mas fica só você Pra mim morreu Aquele beijo Que era assim Eu deixei Tá certo Vamos falar agora um pouco novamente Sobre a participação da mulher na música Qual é a sua mensagem para as mulheres Nesse dia 8 de março Uma sexta-feira tão especial Onde estão acontecendo diversas ações Em homenagem às mulheres Que devem acontecer todos os dias E por meio da música Não seria diferente a nossa sexta cultural hoje Então A minha mensagem para as mulheres é Já foi muito difícil Agora está muito tranquilo Ser mulher A gente tem nosso espaço A gente consegue conquistar E o nosso lugar é onde a gente quiser Tanto que a gente conquistou realmente Um grande espaço no mundo Junto com os nossos companheiros Nossas companheiras Nossos amigos Os nossos amigos Por exemplo O músico Carlos Gomes Que é um grande parceiro Que me acompanha E não por eu ser mulher Mas eu tenho o privilégio De ter um músico assim Desse Né? Desse naipe Junto comigo Então é possível Tentem procurar a estrada de vocês Mulheres Vamos O mundo é de todo mundo Inclusive E especialmente das mulheres hoje Coca-Celvedra Você apresenta nessa sexta-feira Dia Internacional da Mulher Em dois momentos aqui em Bragança Conta pra gente a sua agenda de hoje E também nos próximos dias Vai lá É Então Hoje a gente vai estar se apresentando Por volta das 19 horas No Tipiti da Orla O restaurante Tipiti Que tá maravilhoso Tá ó Verdade Os cliques Tá maravilhoso E a partir das 10 horas A gente vai estar com uma banda No coreto Do Rex E do Ben Querença A partir das 22 horas E quem quiser contratar a Coca Como é que faz? Como pode fazer contato? O que temos preparado A partir de agora Nessa celebração E de tantos anos de carreira já? Sim 40 anos de carreira, gente É muito legal Tem muita história pra contar Seria um repertório infinito Mas a gente tem um tempo limitado E a gente vai fazer um negócio muito bacana Um show muito Com bastante convidados Gente muito especial Vai estar com a gente Comemorando esses 40 anos E a gente vai estar também Com esse projeto Esse ano ainda Do videoclipe Da música Basta Que eu acabei de cantar Telefone pra contato Instagram O nosso telefone é 999897689 E no meu Instagram É arroba Conca Saavedra Com dois as E no Facebook também Vocês me encontram como Conca Saavedra Então Sexta Cultural Tem música Dia Internacional da Mulher Parabéns a todas as mulheres Conca Muito obrigada Em seu nome Mais uma vez O nosso desejo de felicidade A todas as mulheres Ouvindo essa linda voz Dessa cantora maravilhosa Que é Conca Saavedra Obrigada Eu que agradeço Feliz Dia das Mulheres Bora lá De Belém para Bragança De Bragança Pra Belém Na ponte do Santo Caia Já passou um trem De Belém para Bragança De Bragança Pra Belém Na ponte do Santo Caia Já passou um trem De Belém para Bragança De Bragança Pra Belém Na ponte do Santo Caia Já passou um trem De Belém para Bragança De Bragança Pra Belém Na ponte do Santo Caia De virar selvas para outra quartela Como dizia a minha filha só Quem sabe um dia ainda cheguei pra rua lá no peritoral Quem sabe um dia ainda cheguei pra rua De virar selvas para outra quartela De virar selvas para outra quartela De virar selvas para outra quartela Quem sabe um dia ainda cheguei pra rua lá no peritoral Quem sabe um dia ainda cheguei pra rua lá no peritoral Obrigado.